Música Meu nome é Clara Kazuko Deguchi Muraki. Minha profissão é empresária. Tinha problema no casamento, na família, com os filhos. Desejo de suicídio. Muitas vezes eu estava andando de carro assim, vinha na minha mente para entrar debaixo do caminhão. Só que nunca tive coragem de fazer, mas vinha na minha mente. É muita tristeza, angústia, depressão. Eu sempre trabalhei, só que o dinheiro simplesmente sumia. Muitas vezes a gente queria algo a mais, mas não tinha dinheiro. Dobrei o joelho e falei, quem que é o maior? Aí tem um vale o santo, né? Eu pensei, não, o maior é Deus. Dobrei o joelho e falei, meu Deus, não aguento mais. Muda essa situação. Aí não demorou muito conhecer a Igreja Universal. Tinha uma funcionária que ela via o meu sofrimento, né? Na família. Ela falava assim, eu posso levar seu nome para orar, para Deus abençoar. E eu sempre aceitei. Aí, depois de um tempo, ela falou assim, você tem que agradecer a Deus pelo que Deus está fazendo na sua vida. Na Igreja Universal, para mim, não existia. Simplesmente, eu não enxergava a Igreja Universal na minha cidade. Então, aí, tem uma senhora que vendia roupa para mim. Aí eu perguntei para ela, você conhece a Igreja Universal no Braz? Para mim, só existia no Braz. Ela falou, eu conheço, então me leva. Foi numa sexta-feira santa que eu fui. Eu vi Deus ali. Eu vi a paz. Nossa, do jeito que eu chorava, triste, nervosa, brigava com meus filhos. Aí eu comecei a entender que era muito importante a minha fidelidade, que existia céu e o inferno. Eu lembro que fazia pouco tempo que eu estava na igreja e o pastor falava assim que se a gente não tivesse o batismo, se não tivesse a nossa vida com Deus, que a gente não teria a nossa salvação. O sofrimento era tão grande que eu queria ser feliz, eu queria ser fiel com Ele. Eu queria me entregar corpo, alma e espírito. A partir da hora que eu fui fiel, eu trabalhava com cunhado, cunhada. E era como se eu fosse funcionária. Tinha aquele salário, né? Sim, presidente, eu falei com Deus. Eu não sei fazer nada. É o Senhor que vai comandar. E até hoje. A gente está arrebentando. Até hoje. É Ele que comanda. As pessoas vão lá e falam, nossa, a gente não acha. O sabor é diferente, né? É o sabor de Deus, né? O sabor é diferente. Não é igual aos outros. Inclusive, até esse meu cunhado mais velho, ele reconheceu que Deus colocou a mão na minha vida e eu estava crescendo. Estava bem com a família. Estava feliz. Hoje, a minha filha é casada. O meu filho também. A partir da hora que eu conheci esse Deus vivo, mudou tudo. A maior conquista é a certeza que eu sou salva e que quando eu partir eu estarei com Deus, com o Senhor Jesus. Ele é o meu primeiro. Ele é a minha direção. De manhã, quando eu acordo, eu lembro dele. Quando eu vou dormir, eu lembro dele. Bom dia, boa noite. Isso é maravilhoso. Dona Clara, no passado, era triste, complexada. Eu achava que eu não tinha condições de criar meus filhos, de educar eles. Eu achava que não tinha condições de manter o meu casamento. Simplesmente, eu achava que não era nada. Uma disposição, a idade que eu tenho, eu acordo cedo, vou até a noite, cuidando, buscando a Deus, cuidando dos meus negócios. Porque as pessoas ficam um bom tempo sem me ver quando encontram. A senhora não muda nunca, está sempre igual ao Espírito Santo. Se tem hoje para falar alguma coisa para as pessoas que estão sofrendo, eu falaria, busquei em Deus. O único caminho é Deus. o que eu tenho ? e o que eu tenho? O que é isso?